É treta, colegas, é treta! E lá vamos nós com várias e várias polêmicas envolvendo ela, Virgininha. La madre milagrosa e suas aventuras de hoje. Gente do céu, é muita polêmica envolvendo essa mulher. Eu fico me questionando, cara, nenhuma pessoa tem tanta polêmica como Virginia, nenhuma. Aí os babá-ovos vão falar que é inveja dela. Gente, talvez algumas pessoas tenham inveja, algumas pessoas peguem no pé, algumas pessoas simplesmente acordaram. Então, né? Eu acho que a gente tem que olhar todos os ângulos e falar Hum, peraí, isso aqui acho que pode ser inveja, isso aqui acho que ela pode realmente ser essa pessoa. Vamos tentar avaliar aí juntos. Primeiro, deixa eu jogar pra vocês um pedacinho, que aí não é polêmica aí, é coisa boa envolvendo a Virginia. Da Ana Moscone falando como foi encontrar com a Virginia, né, gente? Teve encontro de Vian, esse shipper que a gente ama, a gente amava muito essa amizade. A Ana falou que faziam três anos que ela não via a Virginia. Fiquei chocada com essa informação, gente. Três anos é muita coisa, mas ela contou um pouquinho como foi ver a Virginia, que foi como se não tivesse passado o tempo e tudo mais, vamos ver. Como foi reencontrar a Virginia depois de tanto tempo? Gente, vocês me perguntaram muito isso. Eu acho que quando eu abri a caixa de perguntas lá no Instagram, as perguntas que mais tinham era isso, gente. Eu juro, tava lotado de perguntas. E eu nem ia responder isso, sabe? Porque, enfim, é uma coisa nossa e tá tudo bem. Mas como vocês, né, já sabem da minha vida inteira, eu resolvi responder essa pergunta, mas também assim, não tem nada de mais. É uma pergunta simples, né? E assim, gente, foi muito bom. Não é possível não, velho. Eu vou acabar tucando aqui. Enfim, gente, foi muito bom rever ela. Foi muito bom encontrar com ela. A gente não se vê, acho que foi, sei lá, por esses três anos. Não sei, tipo, realmente faz muito tempo. A última vez que eu encontrei a Virginia foi quando ela foi me ver. Ela tava grávida da Maria Alice, e ela foi me ver lá no apartamento que eu tava, que eu tinha feito cirurgia. Tipo assim, a gente faz muito tempo mesmo. Então, assim, foi muito bom encontrar com ela. Parece que a gente nem ficou assim, tanto tempo sem se ver, sabe? Porque a gente deu tanta risada. A gente, tipo, parece que realmente, assim, não tinha acontecido nada. Não que aconteceu alguma coisa, mas enfim, teve várias mudanças nas nossas vidas, né? Então, tipo assim, eu achei que... Eu fiquei até com ansiedade, assim. Tipo, ai, meu Deus, será que vai ser diferente? Será que vai ser na encontra com ela e tal? Mas não, a gente foi super tranquilo. A gente foi nós, assim, a gente foi a gente. E foi muito, muito bom. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo de estar, assim, mais perto dela agora. E é isso, gente. Foi tudo, sabe? Foi muito legal mesmo. Tô muito feliz. Ai, gente, acho fofo. Chipa essa amizade. Gosto das duas. Gosto da Virginia, gente. Só que tem coisas que eu tô abrindo os olhos, sabe? Que eu já não fico passando pano porque... Eu falo, putz, já não tá tão legal. Mas gosto das duas. Chipo muito essa amizade. Desejo o melhor possível pra elas. Agora vamos pras polêmicas, então, envolvendo a Virginia. Primeira coisa, gente. Tá viralizando um vídeo aí, lá nos tiquitique? Aliás, me segue no tiquitique, colegas. Eu posto vídeo o dia inteiro lá. Vocês querem fofoca rápida e saber de tudo que é fofoca? Porque eu conto todas lá. No YouTube não dá pra fazer tudo que é fofoca, né, gente? Então eu vou ficar o dia inteiro aqui gravando. Não tem como, né? Então me sigam lá. É Dripaz, OF. Dripaz, letra O, letra F, tudo junto. Vocês vão ter fofoca o dia inteiro, tá? E tá viralizando um vídeo lá no tiquitique, gente, de um fã que encontrou a Virginia. Acho que foi no aeroporto, gente. Esse fã encontrou a Virginia e o Zé Felipe. E aí ele mostra claramente a diferença da Virginia tratando os fãs e do Zé Felipe tratando os fãs. Lembrando que não é o primeiro fã que reclama da Virginia, já é, sei lá, qual fã que reclama. Muitos fãs já reclamaram do tratamento da Virginia, né, gente? Já vazou também aquele negócio da Virginia cobrar pra tirar foto com os fãs, que foi a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. E muitos que encontram a Virginia falam que ela é arrogante, que ela não trata tão bem, que ela é seca e tudo mais. Coisa que eu nunca ouvi as pessoas falando do Zé Felipe. Todas as pessoas que falam que a Virginia não tratou bem falam que o Zé é um amor, que ele é um querido, que ele trata todo mundo bem, que ele tira foto com todo mundo. Então, pra vocês verem, né, gente, eu acho que se fosse tanto perseguição assim, as pessoas iam falar Olha, encontrei a Virginia e o Zé Felipe e os dois foram isso, foram aquilo. Mas não, as pessoas sempre falam da atitude do Zé, como ele é querido com os fãs, né? Então, é um pouco complicado. E nesse vídeo, dá pra gente ver que a pessoa chama a Virginia, os fãs, né, que estão ali, chamam a Virginia, ela dá um tchauzinho assim e continua andando. Ela não para pra tirar foto com os fãs. Já o Zé Felipe, gente, para pra tirar foto, tira foto individual, tira foto em grupo com os fãs. Então, eu acho que dá pra gente notar essa diferença do comportamento da Virginia indo embora, dando um tchauzinho indo embora e o Zé Felipe parando. Vamos ver esse vídeo. Gente, eu tava tão animada pra tirar uma foto com a Virginia, mas ela correu, enquanto o Zé Felipe deu um show de simpatia. Eu passo o respeito com a minha família, com a minha... É, gente, é o que eu falei pra vocês. Por esse vídeo, né, o que eu consigo perceber é o Zé parando, tirando foto, sendo muito querido, né? Tirou foto com a galera, com todo mundo e a Virginia dando um tchauzinho, sorrindo e seguindo em frente e não parando pra tirar foto. Aí os baba-ovo vão dizer que ela não é obrigada a tirar foto. Gente, eu acho que a gente tem que ser muito grato, sabe? Principalmente uma Virginia que tem tudo que ela tem, gente, que tem essa vida milionária, de luxo. Ela deve a vocês que vão lá, compram os produtos dela, das promoções dela, da We Pink e tudo mais. Então, eu acho que... Sei lá, eu... Cara, se eu tô na rua, dentro da minha casa, é aquilo, né? Se eu fosse a Virginia, porque eu não sou ninguém, né, gente? Mas se eu fosse a Virginia, dentro da minha casa, eu quero sossego. Aí não, não vem bater na minha casa, porque eu quero sossego. Mas se eu piso na rua, gente, eu vou tratar todo mundo bem, por amor, respeito a tudo que me deram, sabe? Então, é como eu penso, mas cada um pensa de uma forma, né? E aí teve uma outra coisa, gente, que eu achei pesada e eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham desses sensitivos, desses videntes, né? Porque eu entendo, gente, é o trabalho de cada um, eu respeito o trabalho de todo mundo e tá tudo bem, né? Eles estão aí pra realmente prever as coisas e prever o que vai acontecer. Mas, às vezes, eu acho um pouco pesado essas previsões, sabe? O portal em off postou uma matéria falando que teve um vidente, tô pegando a matéria aqui pra vocês, gente, que teve um vidente que tá prevendo aí que vai dar ruim no casamento da Virginia e do Zé Felipe, que eles vão ter uma crise e aí fala que é por inveja das pessoas e tudo mais, ó. Vou ler a matéria do em off pra vocês, ó. Separação de Zé Felipe e Virginia pode ser motivada por inveja. Aí tem toda uma enrolação que eu não vou ler pra vocês, mas vamos lá o que interessa, ó. Val Couto, sensitivo e tarólogo, durante um bate-papo com a Caras Brasil, acabou entregando detalhes do relacionamento da Virginia e do Zé Felipe. No decorrer do ano, podem sair boatos de uma separação entre Virginia e o Zé Felipe. Pode haver algum comentário que os dois possam estar querendo se separar. Existe muita inveja na vida do casal. Precisam tomar muito cuidado com viagens e agir com muita cautela. As cartas alertam para algo que pode acontecer e não é favorável pra Virginia Fonseca e para o Zé Felipe. Então eles precisam tomar cuidado. Caramba, hein, gente? Então esse sensitivo tá falando que pode dar ruim aí o casamento deles. E olha essa parte, gente. Ele também falou que a Virginia vai engravidar de um menino, ó. Então que ela vai ter um menino. E aqui também esse mesmo sensitivo, gente, falou que, ó, prevê uma morte pro Zé Felipe. Por isso que eu não gosto, entende, gente? Eu acho que imagina você ver pessoas falando que você vai morrer, que você vai... Não sei, ó. Olha o que ele falou. A Virginia, ela está trazendo a morte para o Zé Felipe. O avião que ela deu pro Zé Felipe pode cair e ela pode vir a ficar viúva. O avião que ela deu de presente para o Zé Felipe pode vir ao chão em uma tempestade. Esse avião ficar perdido no espaço e de frente com alguma montanha. Meu Deus, gente. Alguma coisa acontecer e ela perder o marido nesse acidente de avião. Essa é a carta do caixão. Ele mostra que ele tirou as cartas, né? A carta das águas e a carta da quebra. A carta de aliança que simboliza o casamento deles. Gente, olha, é isso que eu falo, entende? Eu respeito muito o trabalho de todo mundo, dos sensitivos, dos videntes. Mas eu acho muito pesado, cara. Imagina a pessoa ouvindo isso. Olha, vai cair teu avião. Você pode morrer. Eu não sei, gente. Eu não... Ah, eu não sei. É complicado. Eu não gosto muito dessas coisas, gente. Respeito muito, mas acho complicado. Mas ele preveu aí também que vai dar ruim no casamento da Virginia e do Zé Felipe e tal. O que vocês acham? Por isso que eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acreditam em videntes, em sensitivos, né? Vocês acreditam nessas previsões? Vocês acham que existe um limite? Que essas previsões de morte, essas coisas não deveriam existir? Porque, né, afeta a outra pessoa? Ou vocês acham que é bom, porque alerta, né? E a pessoa fica alerta, de repente, de não usar mais avião? O Zé Felipe não tá nem aí, viu, gente? Tá usando avião, quer mais é que se dane. Mas algumas pessoas podem falar, Bom, então eu não vou usar mais esse avião. Enfim, qual a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês e fui!